Aqui estamos mais uma tarde, mais um ano, para mais um concerto natal de ideias, de uma safarosa. E mais uma vez, este outro criança participa. Com muitas caras conhecidas e outras tantas novas, a verdade é que aqui estamos, novamente, a animar a oportunidade de cantar. Mas a nossa vitória não está nestas participações, nos concertos natal ou em outras festas. O que realmente nos vai ser diferentes é a disponibilidade e vontade que nos leva a cantar a cada domingo, a cada cristiano, durante todo o ano. Não que destine assim, este cor mostra o seu valor e a sua participação artigo na comunidade. E é isto que é tão claro. Mas pronto, avancemos que estamos aqui é para cantar. E hoje vamos acalmar as coisas. Seguem-se confortavelmente e meditem-nos nas simples e profundas mensagens que as próximas músicas nos trazem. É como todos sabem, o reino deles é um grande espaço. Justiça e alegria. E no fundo, tudo vem do amor. Quem vive no amor é feliz. E não esqueçamos que o trato tudo nos perturba. Só Deus basta. E não esqueçamos que o trato tudo nos perturba. E não esqueçamos que o trato tudo nos perturba. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de paz. O 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 reino de paz. Amém. 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 Nadine Jardim. Samo. Diz Navigne. Amém. 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 Amém.